Boa tarde, Senna. Você tirou o Gabigol para colocar o Pedro. O atacante até saiu reclamando quando foi substituído e depois colocou o Rodrigo Muniz. Houve algum desentendimento com o Camisa 9 no momento da troca? É absoluto. O Gabriel quando saiu reclamando que ele deu muitas opções e que não recebeu essas bolas em profundidade. E realmente nós tivemos algumas chances, tanto o Vitinho, Everton, os meias, de pifar ele, que é a jogada forte que ele tem, que é o Facão. E ele não conseguiu receber essa bola. Nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para tentar proteger essa bola com a chegada dos meias para fazer a finalização. E depois, já no final do jogo, nós abrimos, antes tirando o Everton para colocar o Pepe, jogadores de características parecidas até, e no final colocando o Mateuzinho para ser um ala, chegando bem no fundo. Aí com o Muniz e o Pedro para ter um peso maior na área, mais a chegada dos dois meias, a chegada do Diego, a chegada do Pepe jogando por dentro, e o Michael para construir jogadas individuais pelos lados, com dois centroavantes de área. O Muniz tem uma característica que é, ele entra na área, mas ele consegue ter força para voltar, recompor pelo lado do campo quando necessário. Por isso a opção desses dois jogadores, porque no momento, perdendo o jogo, no final do jogo, nós tentamos ter dois jogadores de área. A única é exclusivamente isso, mas zero de problema, de reclamação, reclamação, porque a bola não chegou a ele. E eu até dei razão a ele, realmente, porque poucas vezes, poucas vezes, quando foi acionado, escapou demais a bola, a bola correu demais, o goleiro chegou, nós não conseguimos encaixar esse passe no facão que ele fez durante o jogo inteiro. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Senni, na última coletiva, você afirmou que no momento não vê a possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem juntos. No jogo de hoje, você tirou o Gabigol para colocar Pedro mais uma vez. Logo em seguida, colocou o Rodrigo Muniz em campo, que joga na mesma posição que Gabriel atua. Qual é o critério que você utiliza nessa escolha? Ele joga na mesma posição, porque ele é um 9, um jogador de área. O problema é que Pedro e Gabriel, eu posso colocar os dois juntos, mas eu não tenho a recomposição. Eu não consigo ter a recomposição defensiva e o jogo, ele é no mínimo em duas partes. Quando você tem a bola atacando e quando você perde a bola na hora da recomposição. Os dois se esforçam, quebram galho, mas eles não são marcadores de natureza. O Muniz, ele já tem a parte de chegar na área, para o jogo aéreo, para o cabeceio, para a finalização, mas ele consegue fazer um lado do campo, recompor, para que você também não sofra contra-ataques, tente minimizar a chance de sofrer gols. Essa é a maior dificuldade que nós temos. O Gabriel não faz um lado de campo. O Pedro não faz um lado de campo. Os dois jogam centralizados. O Muniz, ele consegue jogar centralizado, deixar um lateral passando pela direita, deixar um ponta passando pela esquerda, com os meias chegando, mas ele, na hora de recompor, ele consegue fazer essa recomposição lateral. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Um sistema defensivo que se mostrou sólido nos dois últimos jogos, foi superado duas vezes pelo Atlético. O que houve? Primeiro, um erro de posicionamento. Na hora que o Nicão faz o cruzamento com a perna esquerda, nós deixamos as costas livres para o jogador do Atlético chegar fazendo a finalização do primeiro gol. E o segundo, uma aposta de bola nossa. Nós arriscamos um passe, que talvez deveria ter girado essa bola pelo lado e não forçado esse passe pelo meio. Eles recuperaram a bola, deram o contra-ataque e aí fizeram o gol. Então, na verdade, primeiro, um erro de cobertura e o segundo, uma tentativa de passe um pouco precipitada pelo meio do campo, onde o Atlético rouba a bola e liga o seu contra-ataque. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, por que o Flamengo desperdiça a oportunidade de encostar na liderança sempre que tem a chance? Porque ele tenta estar na liderança sempre que tem a chance. Nem sempre consegue. Nós saímos para uma viagem, que já é o oitavo dia que nós estamos fora. Conseguimos vencer o Goiás, conseguimos vencer um jogo difícil contra o Palmeiras. Hoje era mais uma partida difícil, segunda, quinta, hoje, domingo. Infelizmente, nós não estaríamos na liderança, mas nós, com uma vitória hoje, estaríamos bem colocados para a disputa futura. Agora, nós continuamos sete pontos atrás do Inter. Nós temos esse jogo atrasado no meio de semana contra o Grêmio. Vamos fazer uma análise melhor para quando igualar todo mundo o número de jogos para ver qual é a distância real do Internacional, quais são as chances para as últimas, em jogando o jogo do Grêmio, as últimas seis rodadas. Ainda tem um confronto contra o Inter. O Inter tem jogos difíceis. Nós também temos jogos difíceis, confrontos diretos. Eu acho que o campeonato ainda continua em aberto. Claro que uma vitória hoje daria uma possibilidade melhor de sonhar com o título. Mas, nós vamos trabalhar em busca de chegar no confronto contra o Inter, dependendo desse resultado, para igualar o Internacional. E, na última rodada, contra o São Paulo, tentar buscar o título. Última pergunta da coletiva Guilherme, da Rádio Bangu. Senni, por que na maioria dos jogos você tira Arrascaeta e Gabigol? O Arrascaeta, no último jogo, pediu para sair, fez sinal. O jogador que estava com a posterior já um pouco cansado. É que a gente não comenta durante o jogo, mas ele mesmo disse que estava... Ele ficou dois dias sem treinar antes do último jogo. Então, ele vem com cansaço. É um jogador que vem jogando todos os jogos, três em três dias. E hoje ele saiu no minuto 80. Atletas também cansam. E, por isso, principalmente esses jogadores de frente que se movimentam muito, têm que marcar pressão, voltar. Eles cansam. Por isso, nós temos meias, nós temos o Diego jogando, nós temos o Gerson, que é um jogador de meio campo, que pode ser um meia jogando. O PP, que sabe jogar nessa função. Por ele ter já cansado um pouco, ele sai. Se ele não tivesse cansado, era óbvio que ele continuaria dentro do jogo. Fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério Senni, aqui na Arena da...